Vamos começar pelo nosso quadro explicando o direito, porque olha, a carteira de trabalho é o documento mais importante para comprovar a relação empregador-empregado e vários direitos trabalhistas e até previdenciários dependem nesse reconhecimento. A gente sabe que muitas pessoas são levadas a acreditar que terão prejuízos com a carteira assinada em pleno 2022, mas a realidade é bem outra, né? E se eu te perguntasse, você sabe quais são os direitos que você pode perder se deixar de ter a carteira registrada? Ou ainda, se você é um profissional autônomo e está na informalidade, tem ideia do quanto isso pode te prejudicar? É o que a gente responde agora com a advogada doutora Marina Medeiros no nosso quadro Explicando o Direito. Então, por favor, roda a vinheta. Já estou aqui, apostos ao lado da minha convidada do dia, doutora Marina Medeiros, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Tati. Muito obrigada pelo convite. O privilégio de estar aqui. O prazer é nosso, doutora. Não precisa pra tanto. Doutora, primeira vez a senhora aqui em casa. Vamos falar de direitos trabalhistas, né? É impressionante pensar que estamos em 2022 e ainda há muitos trabalhadores que se submetem e até acreditam que não é vantagem, que não é negócio ter a carteira assinada. Exatamente. É muito recorrente isso mesmo? Muito recorrente. De rotina de escritório falando? Rotina de escritório muito recorrente. Na verdade, é uma das ações que mais aparece em todos os escritórios de advocacia pelo Brasil todo. Puxa vida. Mas vamos ser bem didático. Vamos. O trabalhador que não quer, que não aceita, que não tem carteira assinada, quais são os direitos que ele acaba perdendo por isso? Então, vamos começar falando o seguinte. A carteira de trabalho, ela traz nada mais do que uma estabilidade para um funcionário, né? A partir do momento que ele não tem a sua carteira de trabalho registrada, ele perde essas estabilidades com uma consequente demissão do nada, saindo ali de mãos atadas, livres, sem nenhum tipo de direito. O primeiro que ele vai perder, com certeza, é o FGTS. O FGTS, ele serve nada mais do que como se fosse uma poupança para o trabalhador que vai depositando todos os meses ali e ao final, quando ele for demitido ou ele pedir demissão, ele pode usar esse dinheiro aí para ele pagar as contas dele, para ele se colocar novamente no mercado de trabalho. Como a consequente não registra na carteira de trabalho, um dos primeiros direitos que ele vai perder é esse FGTS, não vai ter esse recolhimento mensal. O próximo é o INSS. O INSS também deriva do registro de carteira de trabalho. Então, quando o empregador não registra, o que acontece? Não há essa informação à previdência, não há esse recolhimento, ele perde aí lá na frente a aposentadoria, ele perde, por exemplo, se ele se acidentar, um acidente de doença, um acidente de trabalho, então ele vai ter essas consequências lá na frente. O que mais que ele vai perder? Quando ele sai, ele ganha aí, se o empregador mandar ele embora, ele ganharia aquela multa dos 40%. Na informalidade, sem carteira registrada, ele perde também essa multa. Essa multa, ela contribui para que ele possa, junto com as verbas recisórias, somar mais um valor, junto com o FGTS dele, também somar mais esse valor para que ele consiga e se manter até ele conseguir um novo emprego. Então, já somos aí pelo menos três direitos do qual eles ele perde. Perde também reflexo. Vamos supor, se ele ganha hora extra, todas essas horas extra, ela gera uma base de cálculos, ela gera uma média em cima do salário dele, que consequentemente também geraria FGTS. Então, o FGTS dele fica seco, fica sem esses reflexos. Ele pode até o padrão pagar uma hora extra para ele ali por fora, só que ele não está tendo nada em cima disso aí, nenhum tipo de recolhimento. E o seguro-desemprego também? O seguro-desemprego perde total, porque não há nenhuma informação, então não tem como depois ele bater lá na porta do SEAT com qualquer tipo de documentação para ter a garantia desse pagamento do seguro-desemprego para ele. E quais são os direitos de quem não tem carteira assinada? Esse trabalhador tem algum direito? Tem, tem sim. Ao contrário do que muitos empregadores apresentam e acham equivocadamente, eles acreditam assim, ah, eu não registrando funcionário, eu vou ganhar algumas questões mais em econômicas, como por exemplo, algumas garantias fiscais, eu vou só negar, então vai estar entrando dinheiro no meu caixa, só que na verdade é o seguinte, se reconhecido o vínculo de emprego, esse trabalhador a qualquer momento ele pode ingressar com uma ação judicial ou até mesmo levar ao Ministério do Trabalho e ele vai conseguir todas as verbas dele. Não é porque não tem esse registro em carteira pelo empregador que vai eximir totalmente esse direito. Ele tem ali até dois anos depois de sair da empresa para ele procurar judicialmente e procurar um bom advogado da área trabalhista para ele rever todas essas verbas que ele deixou de ganhar durante o contrato de trabalho dele. Então ele vai ter o direito a aviso pré-vindenizado, se for o caso, se a empresa mandou ele embora, ele vai ter direito a FGTS, vai ter direito a INSS, vai ter direito ao seguro-desemprego, mesmo que já tenha passado esse prazo de pedir administrativamente no SEAT, mas o juiz pode converter isso em indenização, então ele vai receber essas parcelas todas em indenização. É difícil comprovar tudo isso, doutora? Não é difícil comprovar, por quê? Quando você tem um vínculo de emprego, quando o trabalhador está lá todos os dias dentro da empresa, ele vai ter um uniforme da empresa, fotos, relatórios, testemunha que trabalha com ele, então é tranquilo para ele. Transação bancária. Transação bancária do pagamento, que muitas empresas, o que elas fazem? Não registra em carteira, mas deposita na conta do trabalhador o salário. Então, consequentemente, está lá, acreditado, CNPJ, ou mesmo a pessoa física, então é super tranquilo de comprovar, super fácil conseguir comprovar isso daí. É só mesmo ele reunir essas provas de que realmente aconteceu esse vínculo de emprego. O que a lei diz sobre não estar com carteira assinada? É expressamente vedado, todo empregador que ele quer contratar um empregado, que ele quer a mão de obra do trabalhador, que ele tem nos seus quadros de funcionários aí, um funcionário, ele precisa necessariamente registrar a carteira de trabalho do funcionário. não há essa opção de não registrar. Inclusive, a CLT, no artigo 47, fala de multa. Ele pode ser multado em 3 mil reais, até 3 mil reais, diminuído aí se for uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, para 800 reais. E essa multa ainda pode ser dobrada. Então, em cada reincidência, sabe? Que em cada funcionário que for comprovado que ele não registrou isso em carteira de trabalho, ele pode dobrar essa multa. Então, para a empresa, também não é vantagem. Às vezes, eles acham que eles estão ganhando ali imediatamente alguma coisa, só que isso vira uma bola de neve, que lá na frente ele vai ter que pagar com juros, correções monetárias, despesas processuais, honorários de advogado e geralmente tudo de uma vez. Então, compensa mais para a empresa realizar esse pagamento mensalmente, aos poucos de cada funcionário, do que ela fazer essa sonegação e chegar lá na frente, ela levar aí um processo e ter que desembolsar uma enorme quantia. Aí, a senhora está imaginando uma situação de uma empresa maior, mais estruturada, mas a gente observa isso também nos pequenininhos, né? Nos pequenininhos. Por exemplo, um microempreendedor individual, chamado MEI, pode ter até um funcionário. Isso, exatamente. E aí, o que pode ocorrer? É manter esse funcionário ali na informalidade, no bico. No bico. E pode também acabar se prejudicando. Sim, porque você pensa, se for uma empresa grande, até que às vezes a quantidade de ações judiciais não faz com que o seu faturamento seja prejudicado, né? Ou acaba não tendo essa consequência de quebrar a empresa. Mas uma empresa pequena, às vezes uma ação trabalhista, ela quebra a empresa totalmente. Sim. Ainda que a gente está falando aí na informalidade, né? Dos MEIs, as consequências de se trabalhar na informalidade. Aquele autônomo que não se formalizou, aquele trabalhador que está ali se prestando a trabalhar para uma empresa pequena ou grande, mas está na informalidade também. As consequências, geralmente a gente só para para pensar nas consequências entre empregado e empregador. Só que na realidade tem consequência para o âmbito inteiro. Tem consequência para o governo, tem consequência para a própria economia nossa. Cada vez que as pessoas começam a trabalhar na informalidade, ora, não são recolhidos os seus direitos, essas contribuições não são repassadas e não alimentam não só o fisco, mas também como a nossa economia. Recente a gente viu que o que acontece? Com a pandemia, nosso país teve aquela crise econômica. O que o governo fez? Fez aquela medida provisória para liberar os fundos de garantia que estavam retidos com o intuito de dar uma acelerada, de colocar dinheiro para rodar e para poder dar uma levantada na economia. Se cada vez menos existe essa figura da carteira de trabalho registrada, significa que não tem essa circulação de recolhimentos, consequentemente, acaba que nem a economia consegue girar. Então, às vezes a gente pensa, não é só para o trabalhador e não só para o empregador que tem as consequências. Para o empregador, como eu já disse, existe multa, fiscalizações, ele pode receber penalidades do Ministério Público, fora também, desculpa, do Ministério do Trabalho, fora as ações judiciais. Do empregado, ele vai ficar sem a estabilidade dele, sem verbas, às vezes até ele conseguir reter essas verbas de novo, demora dois anos porque as ações judiciais são bem demoradas. Então, existe essa consequência para ambas as partes, lógico, para o trabalhador e para o empregador, mas também há consequências para todos nós, todos nós sentimos isso, porque a nossa economia, com certeza, se todo mundo começar a trabalhar na informalidade, ela vai decair. Porque é diferente, né, Tati? Uma coisa é você trabalhar na informalidade, uma outra coisa é você ser um empreendedor. Se ele estivesse migrando de empregado para empreendedor, consequentemente, teria aqueles recolhimentos e aí estaria ativando a economia. Mas o problema é a informalidade total, que é aquela questão de recolhimento nenhum, zero. No caso do patrão que vá se opor a registrar o trabalhador com carteira assinada, o que que esse trabalhador tem que fazer? O trabalhador, ele pode, na verdade, se socorrer do Ministério do Trabalho, né, ele pode fazer uma denúncia, às vezes ele não precisa nem se identificar, tá? Porque se ele estiver trabalhando, é complicado, o serviço dele vai estar correndo risco, né? Então, às vezes, ele se sujeita a isso por conta disso, porque ele está com medo, ele precisa do trabalho dele, ele precisa do emprego dele. Então, se ele promover uma ação judicial já de cara, consequentemente, ele vai ter a demissão, pode ter certeza. Mas ele pode aí procurar o Ministério do Trabalho, realizar aí uma denúncia mesmo, né, que sigilosa e ele, o Ministério do Trabalho vai acionar uma fiscalização até essa empresa. Que pode ser multada. Que pode ser multada, inclusive. Mas também, se por uma casa ele já saiu, vamos supor, ele saiu da empresa, aí ele pode mover, procurar uma advogada e mover uma ação judicial e requerer todas essas verbas dele e o empregador, consequentemente, ele também vai levar punições na Justiça do Trabalho, seja até mesmo por convenção coletiva, porque às vezes as próprias convenções coletivas do sindicato já dispõem multa, né, para cada quebra desses direitos previstos na convenção. Então, o juiz também aplica essas multas. Maravilha, doutora, muito obrigada. Adorei conhecer a senhora pessoalmente. Imagina, eu também. Por favor, passe os seus contatos, o endereço do seu escritório, o seu WhatsApp, fique à vontade. Eu vou passar o e-mail do escritório, tá? É escritório, arroba marinamedeirosadvogada.com.br. Tá certo, e a senhora tá no Instagram também. Estou no Instagram, isso mesmo. Muito articulada no Instagram. É isso, advogada marinamedeiros no Instagram. Tá certo, doutora, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem amiga Mari Vergan, que hoje é dia de hashtag TBT. Já postou seu TBT hoje? Eu já postei, hein? Fica por aí, o intervalo é bem rapidinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.